Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui um soprador de café colocado na, adaptado na roçadeira aqui adaptei aqui nessa roçadeira e ele facilita muito o serviço aqui na roça agiliza para juntar o café de varrição vou mostrar aqui como funciona o que eu vou mostrar aqui Amém. Amém. Bom. Aí fica bem, bem limpinho. Joga o café tudo para baixo. Deixa eu pegar aqui. Olha que eu vou mostrar aqui como é que fica. Aí vocês podem ver aqui. Vou mostrar aqui como é que fica. Leva o café todo para baixo. Aí fica limpinho. E é rápido de fazer o serviço. Depois só bater a folha do lado de baixo. Aí ficou limpinho. Bom. Agora depois que a gente sopra para o lado de baixo. Passa o café para baixo. Aí depois bate as folhas. Para tirar o café. Vou demonstrar aqui. Para quem não conhece como é feito o serviço. De quando a gente está tirando o café de varrição. É dessa forma aqui. E o soprador facilita. Para passar o lado de baixo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aí fica desse jeito aqui Pra quem não conhece esse trabalho É dessa forma É um trabalho duro mas gratificante Agora eu vou mostrar aqui Como que fica o café Depois de batida a folha Pra vocês verem Bom, e agora Eu vou mostrar aqui também A outra etapa Que é fazer os montes de café aqui Tem que montar ele aqui dessa forma Pra depois pegar uma Teneira E passar ele na peneira Colar ele pra tirar a terra E deixar só o café Aí tem que fazer Desse jeito aqui Dessa forma também Vai fazendo assim Vai juntando E aí Saber só E aí E aí